Jadson vai fazer a cobrança, levantou pois na área, Danilo desviou, chegou do outro lado tentando finalizar o Ralf e a bola foi pela linha de fundo. Vem pra cobrança Rafael Veiga, tá autorizado oito minutos, bola fechada, Pablo desviou na primeira trave e a bola foi pra fora. Fagner dispara, Jadson a tabela, Pedrinho na frente, boa combinação, Pedrinho bateu, Santos cai e pega. Lançamento na ponta pro Renan Lodi com alguma liberdade aqui no corredor, já parte, vai levar na diagonal, buscou fundo, cruzou, pois na área, olha o Rones, estica a perda, não acha a bola. Tenta desmovimentar mais o Rafael Veiga pra aparecer no jogo, olha o Léo Pereira pro Pablo, de cabeça, pegou impedimento, bandeira lá do outro lado, hein. Tiaguinho pro Avelar, vai fazer o cruzamento, pois na área, Danilo fechou a bola, furada pelo Jonathan, e agora Renan Lodi joga pra linha de fundo. Lúcio se movimenta, lá vai, Pablo partiu, pé direito, Cássio dá um soco na bola, espalma. A bola volta, fica dominada com o Jonathan, tentou pelo alto, levantou, Léo Pereira jogou pro meio, olha a chance, Henrique, afasta. E na sequência, tem uma falta do Thiago Heleno no Henrique dentro da grande área. Foi travado, a bola voltou, Nicão bateu direto, Cássio encaixa no cantinho. Arcado pelo Tiaguinho, Léo Pereira, Tiaguinho brigou, insistiu, ganhou o lance, tá valendo. Pedrinho recolhe, jogou pro Jadson na grande área, dominou, Pedrinho tentou colocar, bateu mal, jogou lá pra fora. Movimenta-se Rafael Veiga, o Wellington tentou o cruzamento, a bola sobrou com o Nicão, engatilou o pé esquerdo, Cássio tira, Veiga no rebote, pegou mal. Ele ajeitou o corpo pra colocar a bola, o Cássio tava caído, veja aí, a plumba do Nicão. O rebote tentou de primeira o Rafael Veiga. Mas aí não tava com equilíbrio ideal, mandou a bola longe. O Rony tava pedindo ali. Na pequena área, mas parecia em posição de impedimento, veja aí, ó. Tiago Heleno, Léo Pereira vem pra área, a bola viaja, pelo alto, Léo Pereira! Olha o Rony, roubou a bola do Wagner, parte Pablo pelo meio, a bola tocada, chegou pro Nicão, dominou, engatilhou, carimbou o Léo Santos ali na área. Aliás, foi o Danilo Avelar. E aí vem o Rafael Veiga, cruzamento, bola pra área. Tava valendo, hein, escanteio, os corinthianos reclamam, pedem o impedimento. Aí vem o Atlético. Olha o Rafael Veiga, tocou pro Nicão, dominou, limpou pro pé esquerdo, tentou a infiltração do Rafael Veiga, voltou o Nicão, bateu o Cássio! Nicão, espalma, joga pra linha de fundo! O seu primeiro gol. Lá vai Rafael Veiga, parte a bola, ela viaja na área, Nicão, de cabeça, livre, jogou pra fora. A Aventura tenta manter o time acordado, ligado. Aí, Lodi, vai de frente, bateu o Cássio de novo, joga pra escanteio. Vai bater o escanteio, o Rosseto. Levantou, pôs na área, subiu o Nicão, tava no lance, o Léo Santos, a bola vai pra fora. Marcado pelo Renan Lodi, impulsiona até o Pedrinho, Pedrinho pro Fagner, pra jogada, lá na linha de fundo, vai tentar o cruzamento, jogou pro meio, Thiago Heleno aparece pra tirar. Levantou a bola na cavadinha pro Rosseto, o Rosseto vai cruzar, levantou o Cássio Henrique, antes dele, desvia, joga pra fora. Clayson dominou, vai cruzar, levantou, tentou lá na área, olha a sobra pro Sheik, tentou bater, foi travado, a bola desvia, vai pra fora. Diego, 2x0, olha a cobrança, bola na área, tirou de cabeça Thiago Heleno, voltou com o Aral, Zemerson, Sheik, vai puxando aqui na lateral da área. Armou o cruzamento, levantou, bola fechada, Santos pega. Caiu ali na grande área o Léo Santos, ficou reclamando falta o time do Corinthians. A bola sobra aqui atrás, Arauz abre luta, pressionado pelo Marzinho. Assimilar àquele do Thiago Heleno. E agora, os braços, Marcelo de Lima Henrique.